Fala galera, mais um vídeo de dica Hoje eu estou com esse ProBook 1645 G1 Esse notebook está utilizando um processador AMD, uma PU Antes de ter lançado os Ryzen, a HP já tinha essa linha com a PU Esse aqui é um AMD A8 5550M, a PU é 4 núcleos Tem uma placa integrada da AMD, uma Radeon Deixa eu ver qual que é a Radeon que ele tem aqui Olha, é uma HD 8550G Os lançadores são 4 cores, com a PU Então galera, está rodando o Windows 11 Eu achei que não ia rodar pelas limitações da Microsoft Mas está funcionando direitinho Vamos reiniciar ele, dar uma olhada na BIOS Qual o tipo de boot que você vai ter que preparar lá Eu não precisei fazer nada Eu coloquei apenas o SSD novo Sem nenhuma partição Coloquei um pendrive que eu tenho aqui com o boot do Windows 11 E ele inicia a instalação normalmente Não teve nenhuma compatibilidade Peraí que passou aqui a parte do boot E aí E aí Um somente 時 Vamos apertar F10 para entrar na BIOS Vai funcionar aqui o F10 Então galera, F10 para entrar na BIOS Então aqui nós vamos em Avançadas Opções de Inicialização Então deve estar exatamente igual do vídeo O FI sem CMS Você não pode ativar o híbrido Tem que ser dessa forma Aí ele já vai estar apto para aceitar o Windows On Eu achei legal isso aí Mais um aparelho aí Mais um conjunto que aceita o Windows On Ficou muito bom, tá bom? Galera, espero que você tenha gostado da dica Que gostei, compartilhe e se inscreva no nosso canal Valeu!